Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos de novo no canal mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. Hoje nós estamos aqui com quatro formas de ganhar mais de 20 mil reais no mês com o senhor Primo Rico, Jimo Rico, nos ensinando como ganhar 20 mil reais por mês. Eu acho legal que é quatro formas de ganhar 20 mil reais por mês. Ou seja, se você fizer as quatro formas, você ganha 80 reais por mês e o vídeo tem 25 minutos. Como que as pessoas no Brasil ainda não têm um salário médio de 80 mil reais por mês se tem um vídeo de 25 minutos que ensina quatro formas diferentes? É a matemática básica aqui. É só você aplicar as quatro formas que você vai ganhar com um vídeo de 25 minutos 80 mil reais por mês. Ainda assim, mais da metade do país vive na penúria. Um absurdo, um absurdo. É porque a gente não quer, né? De duas, uma. Ou é charlatanismo barato, ou é porque faltou vontade, porque a gente não foi high stakes o bastante. De duas, uma. Não vamos precisar qual, né? Não vamos precisar qual. Ou é muito charlatanismo absurdamente barato, ou tá faltando esforço da galera. Não sei, não sei. Um dos dois, um dos dois é com certeza, né? Gente, eu vou dar aqui a primeira forma maravilhosa de ganhar 20 mil reais num mês. Você segue o Primo Rico e investe 150 mil reais nas ações que ele recomenda, sem poder recomendar ações. Tá? Porque esse homem não tem informação pra isso. Tá? Tanto que ele coloca aquele disclaimer safado no vídeo, né? Falando assim, isso aqui não é um vídeo de recomendação de ações. Ações recomendadas pra hoje. Três ações que eu recomendo. Isso aqui não é um vídeo de recomendação de ações. Sabe por que que a gente coloca isso? Isso aqui não é um vídeo de recomendação de ações. Porque tecnicamente você tem que fazer uma prova e tem que ter um registro pra você poder fazer essas merda. Tá ligado? Né? Então assim, ah, isso não é um vídeo de recomendação de investimentos. Isso aqui é pra educar. Né? E aí como é que chama o nome do vídeo? Recomendações de invenção. Onde investir? Três ações pra investir. Três investimentos. Mas não é que fique bem claro que isso não é uma recomendação. Por que que isso não é uma recomendação? Porque se eu falar que é uma recomendação, eu tomo na palhaça. E eu posso acabar indo parar na cadeia. Né? Por quê? Porque esse maluco não tem registro pra fazer isso. Tá? Tem que ser registrado. Tem que fazer provínia. Ele fez provínia. Não fez provínia. Não fez provínia. Tá? Então ele não pode falar. E aí já começa, né? Nesse momento. Né? Aí a gente fica mais uma vez na dúvida. Será? Será que alguém que coloca um disclaimer num vídeo que ele tá claramente recomendando, que ele não tá recomendando, porque ele tem preguiça de fazer uma prova pra poder recomendar? Será que isso indica charlatanismo? Ou será que isso indica falta de vontade de ser bulletproof de quem está vendo? Não sabemos. Não sabemos. É difícil. É difícil de precisar, não é verdade? Muito difícil de precisar. Muito complexo a gente conseguir precisar uma coisa dessa. Né? Porque não sabemos. Não sabemos. Né? O cara que é analista de mercado, que estuda, tal. Né? CNPI. Tem registro no CNPI. Primo rico? Tem? Não tem. Né? Mas aí ele coloca um disclaimer. E aí tá tudo bem. Né? Enfim. É esse tipo de gíme que nós vamos ver hoje. O bom, gente, é que tem seis minutos que eu tô reagindo a zero segundos. De vídeo. Eu não dei play no vídeo ainda. Tá? Eu não sei como que vocês me toleram, velho. Opa. Dei play no vídeo sem volume. Aí fica mais difícil. Até mesmo as pessoas mais ricas do mundo tiveram que começar de algum lugar. Até mesmo as pessoas mais ricas do mundo tiveram que começar de algum lugar. Olha, meu amigo. Essas pessoas começaram de um lugar bem alto, tá? Vamos falar que seja uma corrida de 100 metros com barreiras. Nós ficamos com as barreiras e elas estão na linha dos 100 metros, tá? Essas pessoas começaram de um lindo lugar chamado Herança e Privilégios. Mas vamos ver quem que ele vai falar. O Warren Buffett começou vendendo latinhas da Coca-Cola de porta em porta. Jovens, Warren Buffett é filho de um deputado federal, de um congressista estadunidense que começa a ser congressista estadunidense quando ele era uma criança e vai ter quatro ou cinco mandatos seguidos. Nós estamos falando de um filho de um deputado, de um congressista. Filho de um congressista que fez Colúmbia e University of Pennsylvania. Nós estamos falando de um cara que fez duas universidades top sendo uma Ivy Leaguer. Ivy Leaguer, filho de um congressista. O cara fala assim, ah, Warren Buffett começou vendendo latinhas de Coca-Cola. Sabe, a impressão que você tem é que o Warren Buffett morava numa van abandonada perto do Rio, que ele foi uma criança feral, né, criada por carcajus na van abandonada. E aí depois, né, disso ele começou a parar de comer as latas de alumínio da qual ele se alimentava pra vendê-las. Pra quê? Pra dar uma vida confortável pros seus pais carcajus. Mano, o cara era filho de deputado. Estudou em universidade privada cara pra caralho. Teve todos os privilégios do planeta. Mas vamos seguir nos seus exemplos. Qual que é o próximo? Elon Musk, né? O Jeff Bezos trabalhou no McDonald's. O Jeff Bezos trabalhou no McDonald's. Pobre Jeffinho. Um egresso de Princeton. O homem que recebeu do seu papai e da sua mamãe na década de 90, simplesmente um empréstimo de mais de uma centena de milhares de dólares. 100 mil dólares. Mamãe está te dando. Pequeno Jeff. Pequeno Jeff. Sabe, tocando a música triste do Hulk. Jeff Bezos com uma toalha de fazer piquenique. Com apenas 250 mil dólares. 100 mil dólares dentro da sua toalha de piquenique. No fundo a vassoura. Enquanto ele passa pedindo carona na rua. Chorando. O menino Charlinhos Jeff, gente. O simples camponês com seu empréstimo de centenas de milhares de dólares pra fazer a Amazon. Ô bicho. Ô bicho. Ô bicho. Ô bicho. Vai tomar no... Não sabia dessa, Kaique? Não sabia não. Onde o Jeff Bezos mandando um McNuggets pra você com molho ranch e batata grande? Te prometeram um cheddar sem cebola e vindo com cebola. Loucura. O George Paulo Leman, ele começou a trabalhar numa fábrica de sapatos. Cara, eu não vou... Até o Elon Musk, que você não entende... Chegou no Musk, né? Chegou no Musk, né? O que que o menino Elon Musk tem? O que que o menino Elon Musk tem? Apenas, apenas suas fábricas de esmeralda baseados em trabalho escravo, né? O que este jovem tinha? Luta. Ardor. Genialidade. E minas e minas de pedras preciosas baseadas em trabalho escravo da sua família que sempre lutou pelo apartheid. É só isso que ele teve, tá? Este homem começou do nada. Se você tira a herança bilionária de minas e minas de pedras preciosas baseada em trabalho escravo no apartheid, né? Se você tira de Elon Musk os seus pais milionários e você coloca que ele teve, por exemplo, a genialidade de comprar várias outras empresas nas quais ele não fez absolutamente porra nenhuma, a não ser comprar a ideia de alguém e meter uma ordem de bolguegue judiciário pra que a pessoa não possa falar nisso. Aí, jovens, tudo que você tem são as centenas de milhões de dólares de aporte de tecnologia governamental nas suas empresas. É só isso que ele tem. É um gênio, gente. É um gênio. E este homem tá aí hoje, gente. Este homem está aí hoje, tá? Tirando pelo menos 20k limpo. Limpo. Tá? 20k limpo por mês. Né? O Lehmann, gente. Eu não falei do Lehmann, né, gente? O que é o Lehmann? O Lehmann é um pobre imigrante suíço. Né? Um pobre imigrante suíço que durante a sua juventude frequentou a escola americana no Leblon em 1940. Se tem uma coisa que era muito comum entre os pobres do Rio de Janeiro na década de 40, era origem suíça e frequentar a escola americana. Se tem, sabe, assim, porra, cara. Porra, um homem humilde. 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 Lembrando que hoje em dia, né, o bilionário Lehmann é um bilionário apátrida. Né? Por quê? Porque ele fica migrando de tempos em tempos pra não pagar imposto. Nós estamos falando de um corno que tem bilhões e bilhões e bilhões, né? E que migra de um canto pro outro pra não pagar imposto. Né? É essa vida sofrida, né, quando você vem de uma família dona de laticínios na Suíça, né, e você, tudo que você tem é a sua infância no Leblon, na escola americana. Né? Como todos os outros pobres do Rio de Janeiro, né? Tem certeza que os colegas de sala do Lehmann deviam ser o Bezerra da Silva. Tá? Tem certeza que ele sofreu muito. Né? Ai, ai. Velho, 26 segundos, cara. Tem meia hora que eu tô falando, tem 26 segundos. ...das caldeiras numa indústria de madeiras. Vocês saberiam dessa, Caix? Isso é muita loucura. Olha só. Todos começaram de algum lugar. Se você tá assistindo... Todos começaram de algum lugar. Este lugar chama privilégio. Este lugar chama herança. Este lugar chama longo histórico familiar de acumulação de riqueza. Esse vídeo é porque você, de alguma forma, almeja ganhar mais dinheiro, produzir mais riqueza, crescer na vida financeiramente. Não, não é não. Eu tô vendo esse vídeo porque você está predando em cima das pessoas, vendendo sonhos vazios que não aguentam cinco minutos de trocação de tapa com a realidade mais rasteira. E é por isso que nós estamos aqui. E eu não sei se você trabalha no McDonald's como o de FBs. Eu não sei se você vende porta em porta como o Buffett fez. Eu não sei se você é CLT e nem mesmo se você é empreendedor. Mas eu sei que se você ficar nesse vídeo até o final, você terá novas formas criativas de minimamente potencializar o que você gera de dinheiro na sua vida para que você e a sua família tenham mais liberdade. O título do vídeo é 4 formas de ganhar mais de 20 mil reais no mês. Eu quero saber se eu vou potencializar o que eu ganho no McDonald's ou se eu vou ganhar mais de 20 mil reais por mês, né? Para eu ter mais liberdade. Para eu ter mais liberdade. Porque você meio que já tirou o seu da reta ali do título, né? Porque então o que você está querendo me dizer é que aquilo ali era um clickbait do caralho? Né? Estou surpreso. Muito surpreso. E mais dinheiro daqui para frente. E antes de começar, eu tenho dois pedidos para você. O primeiro, ele é simples. Ele não é caro. Depende do seu dedo, tá? Basta você clicar no botão de curtir, se você estiver assistindo pelo celular. Ou você pegar o seu dedo, arrastar o seu mouse e aí você clicar no botão de curtir. Isso é importante porque temos uma estrutura trabalhando para fazer esse vídeo chegar até você. Porque se eu estivesse gravando, esse vídeo não estaria bonito com esse cenário. É, meu amigo. O homem é esperto, né? O homem é esperto. Opa, calma aí que eu tirei o volume dele sem querer aqui. Ele esperou dar um minuto e pouco de vídeo antes dele pedir. Por quê? Para garantir a retenção, tá? Ele tentou para garantir a retenção. Esperto. Isso é importante. Nosso time gosta de likes, certo? E segundo recado muito importante. Entre o dia 7, que é segunda-feira, até o dia 14 de novembro, vão rolar quatro... Aula, 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 aula. Podemos ir para frente, né? Foda-se. Foda-se a aula aí, meu irmão. Coloque o seu nome e meio... Não, coloca o nome e meio e porra nenhuma não, gente. Pula. Pé. Não podemos deixar de perder essa oportunidade. Nada contra a filosofia, que representa a busca pela verdade, mas sim buscar algo mais prático... Eu cheguei na frase. Nada contra a filosofia, mas sim buscar algo mais prático, né? É isso. É a mercantilização do ensino, né? Olha que beleza. Nada contra a filosofia, mas sim buscar algo mais prático. O que ele quer? Ele quer te vender a ideia que aquilo que ele vai vender vai fazer você ganhar dinheiro instantaneamente agora, né? Por quê? Porque essa é a mercantilização do ensino, né? Só existe uma forma de pensar a vida, que é a forma utilitária, né? É o utilitarismo ali mais rasteiro possível, né? Então pode ficar tranquilo, tu compra esse curso aí com dinheiro que você já não tem, mas vai vir dinheiro depois. Por meio de quê? De dinheiramentos. Fica tranquilo, confia. Deixa o avô amigo, toca pro pai. ... vocês pudessem aplicar. Eu vou começar com o que eu acredito que pode ser a primeira fórmula pra você chegar aos 20 mil reais, né? De faturamento ou de dinheiro no seu bolso. Aos 20 mil reais de faturamento. Você vê como é que muda? Quatro formas de ganhar mais de 20 mil reais no mês. Em faturamento bruto, sem contar as entradas e as saídas. Tá vendo? Vai diminuindo. No final é tipo assim, porra, formas de ganhar algum, né? Porque você olha o texto ali, 20k limpão. O bagulho vai só... ...abstratando. E a primeira é produzir um canal que agregue valor. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu construí aqui um canal, que é esse que você está assistindo. E em 2016, a gente teve no ano inteiro 1.6 milhões de visualizações. Você sabe quanta receita a gente teve, Kaique, em 2016? 3 mil dólares. No ano, a gente teve 2.305 dólares. Receita média por mil visualizações, 1 dólar e 44. E a gente fez 78 vídeos no ano. 78 vídeos. Jovens, deixa eu contar como é que funciona o processo, porque é muito simples. Você que está morrendo de fome, você que está trabalhando no almoço para comprar a janta, você para tudo o que você está fazendo. E aí você compra um computador, aí você compra uma internet boa pós-paga, aí você compra uma câmera decente, aí você compra uma GPU, aí você compra um microfone show, aí você arruma um editor, aí você faz um cenário, e aí você entra num mercado que tem 8 bilhões de concorrentes para tudo quanto é canto, tá? E aí você pega todo esse dinheiro que você investiu e espera, tá? Espera um ano, porque neste ano você vai ter uma receita de 2 mil dólares, tá? Ou seja, você vai ter uma receita que não dá mil reais por mês, se você alcançar, se você alcançar 1.6 milhões de visualizações, que é visualização para um caralho, tá? Enquanto isso, tá? Você passou esse ano sem comer, Porque o dinheiro que você ganhou esse ano não pagou o seu investimento inicial. Mas você, meu amigo, vive de prana. Se alimente de fotos do Baphomet. Se o Baphomet não passa fome na foto, por que você está passando? Viva de prana, tá? Se torne uno com o cosmos, tá? Enquanto você gasta com uma infraestrutura gigantesca, tá? E investe nisso. Por quê? Porque isso foi em 2016. Se eu fosse trazer para reais usando o câmbio de 5,15... 900 reais por mês. Foram 989 reais mensais no ano que eu comecei o canal. E veja só, alguns de vocês talvez acham que eu sou talentoso. Na boa, tem muita gente muito mais talentosa do que eu. E se você for ver os meus primeiros vídeos, você vai ficar com dó e pena de mim. Olá pessoal, eu sou o Thiago Nigro, autor do Primo Rico e também do canal aqui no YouTube do Primo Rico. E para vocês terem uma noção do que eu vou falar daqui para frente, basicamente eu tenho uma missão. A minha missão é educar o brasileiro financeiramente e também ajudar o brasileiro... Vocês estão vendo a educação financeira e a ajuda, não estão? Vocês estão vendo a educação financeira e a ajuda, né? Se aposentar mais cedo e com mais qualidade. Porque era... Aposentar mais cedo e com mais qualidade. Minha dica para você ganhar mais de 20 mil reais no mês. Com 1,6 milhões de visualizações, ele ganhou 900 reais por mês. O que ele está falando, jogando para os números de hoje, igual ele está falando, é que para você ter um canal que te renda mais do que 20 mil reais por mês, você tem que ter 20 vezes essa visualização. Ou seja, estamos falando de 32 milhões de visualizações. Bicho, quantos canais no YouTube mundial que vão ter 32 milhões de visualizações? Sabe? É ótimo, né? Uma das formas é ser o Casimiro. Vire o Cazé. 32 milhões de visualizações. Bicho, eu tenho meu canal há milênios. 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 Quem sou eu na fila do pão? Eu estou quase chegando a 100 mil seguidores no YouTube. Que é um puta número. Um cara igual eu? Um puta número. Somado. Minhas visualizações em todos os tempos. Não dá 5 milhões. Não dá 5 milhões. Anos e anos e anos e anos e anos de canal. Não dá 5 milhões. O cara está querendo falar para o maluco que está endividado, para o maluco que está sem grana, para o maluco que não tem a janta, para pegar 32 milhões de visualizações, tirando tudo do cu. Tira o cenário do cu, tira uma equipe do rabo, você tem o computador, você tem tudo, você tem tudo que você precisa e vai fazer 8 mil vídeos. Enquanto isso, morrendo de fome, tá? Morrendo de fome, né? Velho, e aí o cara me fala que a missão dele é ajudar o brasileiro. Ajudar o brasileiro, ele mesmo, né? Porque ele é brasileiro, né? Ele está ajudando o brasileiro. Quem? O primo rico. A vender curso para o otário. Você define em palavras aí, Kaique. Não tinha muito profissionalismo na imagem, não tinha donatória, não é assim que você fez. E deu certo. Ou seja, em 2017, 13.7 milhões de visualizações, a recita já subiu de 2.300 para 20.344 dólares. Se eu fosse trazer para... 13.7 milhões de visualizações, tá? 13.7 milhões de visualizações. Eu somado não tenho 5. Somando todos os meus anos. Todos. Todos os meus anos. Quase 100 mil seguidores. Faz demais, né? Faz demais. Faz demais. Qualquer um pega e faz. Qualquer um pega e faz. Sabe, o cara me pega um exemplo que é de uma brutal excepcionalidade, né? Pra meter isso como se isso fosse bolo de pote. Tá? Como se isso fosse bolo de pote. Como se ele não gastasse com o Ed, como se ele não gastasse com a equipe dele, como se ele não gastasse com a montagem de cenário, com a edição de vídeo, com a edição de áudio, com o caralho a quatro. Você não tem essa quantidade de visualizações porque você não se esforçou. Agora, fica tranquilo, jovem. Se der certo, é o capitalismo. Se der errado, é porque você, indivíduo, não se esforçou. Um canal que agregue valor. Tá? É isso. Todo mundo aqui pode fazer. Vamos mobilizar todo mundo. É dado 8.731 reais. Ou seja, dois anos produzindo. No segundo ano, a gente já teve mais cita de... No segundo ano, você comeria, tá? Se você fizer um canal de brutal sucesso, que consiga viralizar, no segundo ano, você se alimenta. Tudo que você precisa é passar o primeiro ano inteiro produzindo sem parar, com uma equipe gigantesca, pagando todas essas pessoas com sonhos. Com lindo poemas e o cu. Que no segundo ano, meu irmão, você se alimenta. O segundo ano é o ano da alimentação. Um ano de jejum, porra. Jejue enquanto eles se alimentam. Um ano de jejum. Um mega canal de sucesso. Com milhões de visualizações. Centenas de milhares de... De seguidores. Exatamente é... Todos os canais do YouTube. Todos são assim. Todo mundo que entra no YouTube, três semanas depois, tem 500 mil seguidores. 12 bilhões de views. É isso que funciona. É assim que funciona. Porra, é isso, né, velho? Se Jesus ficou 40 dias, por que você não pode ficar um ano em honra dele? 8.700 reais. E estávamos só começando, porque em 2018... Ah, tá. Aí vai ter 2018. A gente já entendeu essa merda, né? Teve 2018, teve 2019. Nós vamos render essa porra aqui. Aí teve 2020. Né? Aqui, ó. Olha que legal. 80 milhões de visualizações em 2020. Gente, você vai estar rico. Você vai estar rico em três anos, né? Você vai estar rico em três anos. É assim que funciona. Né? Aí tá. 2022. Ele tem um bilhão de dólar, ganhou dinheiro pra caralho, né? E todo mundo vai fazer isso. Né? Todo mundo vai ter um canal de YouTube e todo mundo vai ficar vendo o canal um do outro do YouTube. Tá? É assim que funciona. É assim que funciona a economia. Tá? Todo mundo vai ter YouTube, vai vender bolo de pote, vai fazer Uber e vai fazer OnlyFans. Você abre duas telas, numa você bate a poeta do OnlyFans, na outra você tá oferecendo o bolo de pote, vendo o YouTube, vendo outro YouTube, e todo mundo ficou rico. Porque é assim que funciona a sociedade. É exatamente assim que a sociedade funciona. Né? Você vai ganhar 700 tribilhão de real, cada um com seu canal de YouTube ao mesmo tempo. Porque um vai ver o canal do outro. O tempo inteiro, 24 horas por dia. É exatamente assim que funciona. Tá? Então tudo que você tem que fazer é ter 6 milhões de seguidores no YouTube e aí vai dar grana. Tá? Assim como todo brasileiro, né? No Bolsa YouTube, você ganha 5 milhões de indianos te seguindo pra começar o seu YouTube. É um programa do governo federal. Né? E aí você vai resolver todos os problemas da sua vida. 9.365 reais. Nossa, Betinho, eu não aguento. Eu vou passando o raiva. É importante você entender que você tem muitos canais de finanças, por exemplo, que ficam fazendo vídeos que estão bombando. Né? Então você tem muitos canais que fazem vídeo todo dia. Aí esses vídeos, eles sempre têm bastante visualização. Mas esses vídeos, eles morrem muito rápido, então eles ficam datados muito rápido. Eu tô te falando o que tá acontecendo no mercado hoje. Pra que que alguém vai assistir no futuro esse vídeo? Então eu construí algo que vai ter valor até o fim do dia e daqui a um mês esse vídeo já não tem mais importância. Ele tá falando, né? Pra você fazer o famoso conteúdo evergreen. Né? O conteúdo que tenha rabo. O conteúdo que dure. Né? Porque é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Você desempregado com dois filhos pra criar. Né? É muito fácil. Porra, por exemplo, por que que o Kazé tá transmitindo a Copa? Por que que você não tá transmitindo a Copa? Por que que cada brasileiro não tá transmitindo a Copa? Sabe? Você tem que ter uma ideia brilhante. Sabe o que que ninguém transmitiu no Brasil até hoje? A Copa do Mundo de Cricket. E a comunidade do Bangladesh no Brasil. Te falta vontade. Te falta vontade. É isso que te falta. Te falta vontade. Isso aqui a gente chama de vídeo de cauda curta. Né? Ou vídeo temporal. Aqui no Primo, a gente faz alguns vídeos como esse. Como, por exemplo, quando sobe a taxa Selic. Tá. É isso que você tem que fazer, jovem. Você tem que ter um canal diversificado, onde você produza mais de 90 vídeos por mês, com uma baita infraestrutura, investimento em Eds, a partir do absoluto nada. Nada. Tá? Você que não tem emprego, você que tá com fome, tá? Você vai criar isso a partir do absoluto nada. Tá? Eu vou tentar achar aqui o momento da segunda bobagem. Né? Vamos ver qual que é a segunda merda. Né? Deve ser aqui, ó. Aqui tá subindo de novo. Vamos chutar aqui, aqui, a segunda merda? Porque puta que pariu, meu irmão. 50 mil reais, às vezes. Aqui ainda tá no negócio? Eu quero descobrir onde que é o momento da segunda. Vamos lá. ... o nosso canal, tá? Então é importante você pensar nisso quando vai produzir um vídeo. Agora, se você vai começar a produzir um canal, qual que é a minha dica aqui? A dica é você usar uma lógica que eu chamo de explore, exploit. O que que seria isso? Imagina esse quadrante, tá? Você começa no explore, Então você explora, você procura conteúdos. Você explora e procura conteúdos, né? Por quê? Porque você tem esse tempo, você tem esse dinheiro, você não tá passando fome, você não tem necessidade, tá? Explora e procura conteúdos. Primeiro você solta um videozinho de Mesopotâmia. Todo mundo é especialista. Depois você solta um vídeo sobre o Petro Rublo durante a crise da guerra da Ucrânia. Não deu certo como fazer miçangas. Não deu certo como instalar o filtro Eletrolux, né? Explore e soneg. Explore e soneg. Explore e soneg. É, é isso. E você vai vivendo, acreditando nos seus sonhos. Cara, eu não aguento, velho. Eu não aguento. É muito pra minha cabecinha. Eu posso fazer isso suscetivamente porque já deu certo. Então se você seguir essa lógica e você... Tá, metade do negócio é como ter um canal de YouTube sendo... ... aprimorar o seu cenário pra você ter um... Isso. 20 mil. Muitos canais, muitas pessoas que eu conheço chegaram lá. Mas não é um processo rápido. Pode, inclusive... Mas não é um processo rápido, né? Não é um processo rápido. Como que você faz pra ganhar 20 mil no mês, né? Você investe seu tempo e o seu dinheiro por anos e talvez dê certo. Vamos começar como um side job, um mercado paralelo pra você. Vamos começar com um side job. Ou seja, né? Enquanto você tá dirigindo o Uber, né? E fazendo todos os bicos do mundo, quando for de madrugada faz isso. Faz isso. Né? Pega seu computador que você tem, obviamente, com todo o material que você tem pra filmar em casa porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Enquanto isso, você trabalha 16 horas por dia. E com o tempo, isso aqui pode virar o seu core business. A segunda forma... Fala português desgraça. Seu negócio principal. Porra. Ó, meu irmão. Tá no Brasil, caralho. A forma de você fazer um bom dinheiro é você escalando o seu negócio, tá? Então, eu peguei o exemplo de um amigo. Escalar um negócio. Tá. Esse é o 2. que ele fez algo parecido com isso e eu não quero que você se atenha exatamente no detalhe, detalhe. Mas que você saiba que é possível fazer algo parecido. Você pode mudar o produto, você pode mudar um pouco a quantidade, mas é possível, tá? Tá. Então, passo 1. Seja um youtuber com um número milionários. esse é a primeira forma. Passo 2. Escale um negócio. Então, eu tenho um amigo chamado Rick Shester, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro e vendeu água, tá? E ele ganhou dinheiro vendendo água. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então, eu faço o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gênero. Pega tudo e vai pra Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que eu vou vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas pra vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Olha só a loja. Ou seja, né, nós vamos pegar alguém que tá tentando viver numa sociedade brutalmente precarizada, vamos pegar o caso isolado, vamos pegar a exceção que prova a regra, né? Vamos pegar a exceção que prova a regra, né? Pega o dinheiro emprestado, compra água, compra o gelo. No primeiro dia, você vai tá andando com um saco de gelo em Copacabana. Com o detalhe que você saiu da central do Brasil pra Copacabana a pé. Né? A pé. Né? E aí, né, o pessoal já tá falando aqui no chat, não é que ele ficou rico vendendo água. Ele ficou rico porque alguém pegou ele como exemplo e colocou ele pra dar palestra. Né? Ou seja, meteram o coach nele. Ele virou o coach pra outros coaches. Né? Mas aí, beleza. Meio saco de gelo na lomba queimando seu ombro enquanto você segura ele em Copacabana. Vai derreter em pouco tempo. Né? 10 reais não compra o fardágua e o meio saco de gelo. Primeira coisa. Primeira coisa. Né? Materialidade vamos ser honestos aqui. Com 10 reais você compra o fardágua e o saco de gelo? Não compra. Mas esse não é o ponto. Tá? Aí, beleza. Né? Você compra o saco de gelo inteiro. Esse gelo vai derreter. Né? Você tem que ter um lugar pra colocar esse saco. Você tem que se transportar. Você come, tá, gente? Durante o dia você vai beber duas águas. Você vai caminhar quilômetros e quilômetros. Né? Começando da central pra Copacabana de Copacabana de volta pra central da central de volta pra sua casa. Sem comer. Né? Sem comer. Chupa o gelo. Chupa o gelo. Né? Daqui a pouco você monta um esquema de pirâmide. Daqui a pouco o que você vai fazer? Você vai poder ter o prazer de colocar várias pessoas precarizadas fazendo isso pra você. a gente se alimenta, tá? Quando você caminha no sol sem parar sem se alimentar você desmaia. Você tem insolação. Você desmaia e se caga inteiro. Deixa eu te contar um segredo. Quando a pessoa tem insolação e desmaia ela perde o controle de todos os sinters. Tá? Se você tentar fazer isso você vai acabar no chão vomitado e cagado sem água sem dinheiro e passando mal. Tá? O máximo que você vai conseguir é economizar no no seu ônibus porque vai vir o samuti e levar pra um hospital. Né? Difícil. Difícil. Imagina que no primeiro dia você não tem dinheiro. Aí você pega e pega 10 reais emprestado com alguém. Você pega 10 reais emprestado com alguém em 2002. Tá? O passo um de pegar 10 reais emprestado com alguém é pegar em 2002. Primeiro você tem que criar uma máquina do tempo. Aí você volta pra 2002. Aproveita e vira youtuber. Se você soltar seu vídeo em 2002 quantas visualizações ele não vai ter hoje quando você voltar com a sua máquina do tempo e seus 10 reais? Né? E isso é maltos purinho, gente. Isso é maltos purinho. Sabe? Assim, é assustador o quão rasteira são as soluções geniais dos malucos dos coach liberal. Né? pra você poder resolver a sua vida. Né? E não tem problema social nenhum envolvido, gente. Só falta boa vontade individual. É o atomismo burguês do individualismo burguês levado às últimas consequências. Né? Você pega esses 10 reais e aí com esses 10 reais você consegue comprar meio saco de gelo e seis garrafas de água. Só Deus sabe aonde. Então você tem o objetivo de, nesse dia, vender seis garrafas de água. Se você vender cada garrafa de água por cinco reais você vai fazer trinta reais você vai chegar lá e vai devolver os dez reais pra essa pessoa que te emprestou. Você vai fazer trinta reais voltando, né? Você não se desloca você não se alimenta e você está guardando o gelo e a água no cu. Tá? No cu. Você vai fazer um golpe vai enfiar o gelo inteiro no cu vai enfiar seis garrafas de gelo no cu e vai sair andando em cima das mãos com a bunda pra cima gritando VEM GALERA É O BALDE DE ÁGUA HUMANA VEM BEBER ÁGUA DO MEU CU GALERA É O CULER DA MOÇADA Ô Bicho Me ajuda aí porra É isso Você vai vender água de chuca Segundo dia Supondo que você tenha o que comer e você não vai precisar gastar esse dinheiro hoje Você vai pegar esses vinte reais com vinte reais você vai comprar Supondo que você tenha o que comer e você se teleporte tá? Nós vamos supor que você tenha o que comer e que você se teleporta tá? Você se teleporta Ou você mora na praia na frente da loja de meio saco de gelo com água Sabe? A tradicional loja de meio saco de gelo com água All meio saco de gelo com água All The Time A meio saco de gelo com água Are Us A paraíso do meio saco de gelo com água Então você mora nessa rua Tá? Essa é a rua que você mora Tá? Essa rua por sinal fica na praia Você se alimenta de prana E tudo custa 10 reais Pra um saco de gelo e 12 garrafas E aí você vai sair e vai passar o dia inteiro com o objetivo de vender 12 garrafas Sem se alimentar Caminhando no sol Sem nenhum tipo de proteção contra insolação Confia Simplesmente confie 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 Confia Pode ir Tá? Você com certeza não vai acordar cagado insolado e roubado Imagina Confia É por isso que todos os vendedores de praia quando o dia termina vão pro prédio mais rico da praia e cada andar é deles Não sei se vocês já viram em Balneário Camboriú Os prédios ali da frente é só vendedor de praia É só vendedor de praia que mora ali Cada vendedor de praia no final do dia sobe na cobertura de um dos maiores prédio de Copacabana Tá? Porque todos eles moram ali Água por 5 reais cada uma O dia inteiro Vendeu 12 garrafas de água fez 60 reais Fez 60 reais no dia O que você vai fazer agora? Você vai chegar no terceiro dia e você compra de água gelada Às vezes ele vai ter que se deslocar e pra ele é muito pouco dinheiro comprar da sua mão Às vezes ele vai gostar de você Às vezes vai querer te ajudar Às vezes você vai ter um bom pitch de venda e você vai vendendo Então olha só Você pode não fazer 20 mil reais por mês Mas você pode fazer um pouco menos e talvez mais do que você faz Você pode não fazer 20 mil reais por mês Qual que é o nome do vídeo? Qual que é o nome do vídeo? Quatro formas de ganhar mais de 20 mil reais no mês Olha Você pode não fazer 20 mil reais por mês Você pode acabar trabalhando o mês inteiro igual um condenado pra tirar dois pau Você vai gastar mil e aí com mil reais você vai ter que viver Não vai dar Não vai dar Não vai dar 20 mil reais por mês Vai dar Por exemplo Entre 2 e 20 mil reais por mês Desde que você não se alimente Tá? Desde que você não se alimente Desde que você consiga vender tudo Desde que todo dia você consiga aumentar exponencialmente e geometricamente as coisas Desde que ninguém leve água pra praia Desde que todo mundo pague assim Enfim Né? Detalhes Detalhes Pode ser que não dê Pode ser que você apanhe da polícia Pode ser que você apanhe da polícia Tem esse detalhe também Mas hoje Tá? Agora pensa isso em larga escala É assim que as pessoas ganham dinheiro Pensa isso em larga escala Imagina se em vez de você ser um pobre desesperado que tá tendo de fazer das tripas coração pra sobreviver você fosse o dono da águas de Lindóia o dono da fonte Caxambu Entende? Então qual que é a minha dica aqui? A minha dica é você nascer dono da águas Caxambu Aí dá 20 pau Ou nascer filho do cara Ou se não em vez de tentar vender a água Você tenta seduzir o dono da fábrica da Caxambu Porque aí o seu filho vai ser filho do cara que é dono da água Caxambu Talvez dê 20k Terceiro Vendas Olha só Lucros Terceiro Stonks Stonks Tá? A terceira dica pra você fazer 20k por mês é Stonks Imagina que você consiga comprar uma parada de 1 real e vender ela por 20.001 real Você ganhou 20.000 reais Essa aqui é a minha dica Tá? Essa aqui é uma dica boa pra você E se você conseguir comprar 10 paradas de 1 real e vender as 10 por 20.000 reais aí meu amigo 200.000 reais por mês Tá? Fucking Stonks Conhecimento Conhecimento é poder Tá? Fiz um curso de edição de vídeo Aprendi a editar vídeo Teu conhecimento Fez o curso Com quem? Com o Paiva Neto e a LBV Tá? Curso de edição de vídeo do Paiva Neto Tá? Você procura A Legião da Boa Vontade e faz o curso do Paiva Neto Conhecimento me dá poder pra fazer alguma coisa Eu posso editar um vídeo e esse vídeo tem valor pra alguém Eu posso editar um vídeo como do lado da Paraíso do meio saco de gelo com seis pitula d'água Tá? Tem a casa da edição do vídeo Tá? Você chega lá e fala assim Eu fiz o curso do Paiva Neto Os caras falam Peraí Vou te dar um vídeo da CNN e um da Globo 20 pau cada um Stonks A gente contrata pessoas que editam vídeos aqui As pessoas só sabem editar porque tem conhecimento Esse conhecimento se vê de algum lugar Não é? Ô bicho Ô velho Ô bicho Sério? Tipo assim O sujeito que vê isso E não fala Caralho Isso é uma das paradas mais mequetrefe burra que eu já vi na minha vida Sabe? Velho Assim Vendas Vendas Você faz um curso de murrão no cu E aí você contrata alguém que curte e dá murrões no cu Vendas Então imagina o seguinte Imagina que você compra esse livro aqui por 30 reais Não sei quanto ele está na Amazon Mas vou deixar o link desse livro aqui na descrição Tá bom? O método financeiro primo rico Aqui você tem Confia Deixa Vomigo Te ensinando a cuidar das suas finanças Te ensinando a investir Te ensinando a montar Uma série de planilhas de acompanhamento Tem umas páginas em branco pra você fazer uns desenhos Tem uma foto de um patinho Você tem um monte de coisa interessante Vai te ensinar pra caramba O método financeiro do primo rico Aí você pega Leu esse livro aqui Pagou 30 reais Leu esse livro em 6 horas 6 horas é até muito Você vai ler esse livro aqui em 6 horas 6 horas é até muito Porque não tem nada ali dentro E você vai estar apto a cuidar melhor das suas finanças E se você está apto a cuidar das suas finanças Por que não fazer o mesmo com os outros? Porque agora você pode cuidar melhor Por que não virar coach? Você pode cuidar melhor das finanças dos outros? Por exemplo Será que você tem algum amigo desorganizado financeiramente? Eu aposto que sim Aposto que a maioria de seus Vira coach Vira coach Gente Não é um esquema de pirâmide Não é um esquema Ponzi Se eu chamar de marketing multinível Não é charlatanismo Se eu chamo de coach Tá? Pirâmide de coach Você compra um livro de 30 reais Vira pro seu brother e fala assim Não Deixa eu cuidar das suas finanças Eu vi um vídeo de um maluco no YouTube e eu comprei um livro com espaçamento duplo que tem várias páginas pra fazer desenho O cara vai virar e vai falar assim Claro Tome aqui todo o meu dinheiro Aqui estão as senhas de todas as minhas contas Por favor É exatamente assim que a realidade funciona A realidade funciona agora Nós todos estamos aqui vendo esse momento A gente olhou fixamente pro livro Então a gente meio que já absorveu qualquer conhecimento que tinha ali dentro Porque é esse o conhecimento que tem ali dentro Então a gente pode ser coach um dos outros Se cada um de nós Nós estamos em quase mil pessoas ao vivo na Twitch Se cada um de nós pagar mil reais pra cada um dos outros mil se tornar o coach de cada um dos outros mil É um milhão de reais por mês Vocês entendem que um milhão de reais por mês pra uma pra mil pessoas nós estamos gerando dez milhões de reais por mês Desculpa cem mil milhões de bilhões de trilhões de reais pra economia Stonks Stonks Limpo Limpo Digo mais Se cada um pagar um bilhão pro outro Nós vamos gerar mais dinheiro nessa live do que a humanidade gerou na sua história Porque é exatamente assim que a realidade funciona Tá Os amigos são desorganizados financeiramente Então segundo um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC 80% dos brasileiros eles não controlam as suas finanças Mas sabe quem vai controlar a finança dele? O brother dele que lê um livro e vai chegar pra ele e vai falar assim Mano Li um livro Me dê acesso às finanças da sua família E o cara vai falar assim Show Me parece justo Eu acho que deve estar errado isso daqui Deve ter mais gente Ninguém que eu conheço quase ninguém lança as suas contas no Excel Ou num caderninho Quanto você acha que alguém pagaria pra ter maior controle financeiro? Será que... Doze... Eu vou te falar Quanto alguém pagaria Pagaria 20 mil reais por mês Essa é uma fórmula Tá? O cara que não tem controle das próprias finanças Tá? Não tem controle das próprias finanças Sabe o que acontece com quem não tem controle das próprias finanças? Costuma ter problemas com as próprias finanças Tá? O cara não tem dinheiro Aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar um maluco randômico pra cuidar das finanças dele Quem é uma pessoa paga 100 reais 200 reais 300 reais Talvez sim Depende de pra que você tá vendendo Então como que você poderia ganhar 20 mil aqui? Ou pelo menos alguma coisa em cima dessa Como que você poderia ganhar 20 mil reais aqui? Ou pelo menos 5 Né? Como que você vai ganhar 20 mil reais por mês? Ou pelo menos um lanche? Como que você vai estabelecer 20k cravado todo mês Ou um convite de almoço Tá lógico Pega 200 contatos na sua lista de celular Tá? Você vai pegar sua lista de celular lista de Instagram Facebook WhatsApp Todo lugar você vai pegar 200 contatos Você vai ligar pra cada um deles Você vai ligar pra cada um deles Você vai ofender Oi É da pizzaria? Vocês querem que eu controle o fluxo de caixa de vocês? Oi Vó Você quer me pagar pra eu controlar seu fluxo de caixa? Oi É da mecânica Valadares? É É o João É O É O Reverse traseiro do Escort Isso mesmo Vocês querem que eu controle o fluxo financeiro de vocês? Querecer um planejamento financeiro pra eles Você vai ligar pra eles e falar Ô fulano Tudo bem? Eu quero fazer um planejamento financeiro pra vocês Ô fulano Tudo bem Eu quero fazer um planejamento financeiro do seu dinheiro Oi ciclano Oi Thiaguinho Quem? João Não, não Nós estamos no grupo do Pio 12 É isso Eu estudei com você na sexta série Me conta aí Como é que vai tua vida financeira Faz isso? Caramba Você sabe que agora eu construí um negócio onde eu Eu construí um negócio Eu construí um negócio Eu li um livro Mequetrefe de 100 páginas E tô ligando E tô ligando a esmo pra galera do meu celular Eu construí um negócio Qual experiência pretérita você tem? Nenhuma Qual a sua formação na área? Nenhuma Eu construí um negócio Ah Alô Pepe Moreno Aqui é o contador de rua Vamos tomar um café? Vamos Vai lá Prospecto Vamos tomar um café Como que você vai começar? Você vai começar pagando pro cara um café Vamos tomar um café É uma pirâmide freestyle que você só perde dinheiro fazendo Você pode começar com 200 contatos No final você vai ter zero contatos e vai ter pagado mais de 4 mil reais em cafés Stonks Fecha a conta Se você converter 10% das pessoas Ou seja A cada 10 pessoas você fecha 1 Assumindo que 8 são desorganizados financeiramente Significa que a cada 200 contatos você vai fechar 20 Se você fechar 20 contatos Vamos supor que dos 20 10 ficam extremamente satisfeitos 10 estão muito felizes com você E aí você vai entrar em contato com os 10 E você vai falar assim Fulaninho Tudo bem? E aí? Você viu que a gente está muito mais organizado financeiramente? Bicho Oh bicho Oh bicho Não tem como isso é sério velho Não tem como isso é sério Você viu que a gente está muito mais organizado financeiramente? Como? Através do que? Através de financeiramentos Você viu que valeu muito a pena? Que legal, né? Agora a gente vai garantir que você vai continuar com a vida muito mais organizada Mas Será que você tem alguns outros amigos que você poderia me indicar para eu ligar e apresentar? Bicho Oh velho Por meio de um livro de 100 páginas você vira o guru financeiro dos seus contatos e tudo vai dar certo? É Velho Tá o meu trabalho? E aí? Você não teria por exemplo um amigo bilionário? Você não teria aí o telefone do Warren Buffett? Você não quer agora que você está mais organizado financeiramente vender água para mim na praia? É isso Qual que é o próximo passo? É botar os seus amigos que você organizou financeiramente por meio de um livro de 100 páginas para vender água para você na praia Aqui na real vamos começar a você que está organizado financeiramente a se prostituir e eu receber esse dinheiro Stonks Se cada um te indicar 5 pessoas você vai ter 59 potenciais clientes O número não vai ser se cada um é claro você liga para o cara e fala assim você podia indicar para mim ele claro anota aí a ficha eu vou te mandar o CPF o nome a estabilidade financeira de cada um desses meus vários amigos e todos eles quando você ligar vão falar assim opa tudo que eu queria na minha vida era um maluco randômico sem nenhum tipo de experiência ou formação profissional para que eu possa entregar o aspecto mais privado da minha vida via telefone é isso que acontece essa é a realidade faça uma pirâmide que dê certo vamos tentar achar o 4 aqui porque é demais cara é demais deve estar aqui né você passa a delegar para as pessoas aí ó você passa a delegar para as pessoas é isso os caras vão vender água para você na praia eu falei lá atrás eu não estava errado o que você faz você treina as pessoas para se tornar um planejador 4 pessoas treinadas e cada uma com é isso você treina as pessoas de noite enquanto você mesmo está fazendo 8 mil planejamentos de 16 mil famílias e aí você criou uma pirâmide tá pirâmide você cria um golpe de pirâmide como ficar rico ganhar 20 mil reais por mês esquema ponzi 100 clientes você tem 400 clientes de tudo que é você tem 400 clientes você não conseguia você não conseguia 3 semanas antes organizar suas próprias finanças agora você tem tempo e habilidade para organizar 400 famílias sozinho enquanto você treina as pessoas né urubu do pix e pessoa de vendas tá então quando você mistura tudo isso vendas você encontra o modelo você constrói um negócio que pode ser muito bem sucedido para os meus amigos do mercado financeiro é claro que isso daqui vai ajudar muita gente mas você precisa continuar se desenvolvendo se quiser ser um ótimo profissional na linha de finanças quero ver é recomendado que você tire certificações aqui ó o cliente tá bom quarto lugar renda passiva com fundos imobiliários sejam um rente e é fácil renda passiva com fundos imobiliários ó bicho seja um rente e é como ganhar 20 mil reais por mês ora se os seus fundos imobiliários renderem em média 1% tudo o que você precisa ter é 2 milhões se os seus fundos imobiliários rendem 1% você só precisa de ter 2 milhões de reais que eles vão render 1% e vão render 20 mil por mês como ganhar 20 mil reais por mês tenha 2 milhões invista em fundos imobiliários que rendem 1% dica não rendem e você vai ter 20 mil por mês tá jovens mesmo com a selic hoje na altura que tá investimento conservador que rende pra caralho hoje uma lca por exemplo se você meter ela pra ficar 6 meses ela não dá 1% no mês ela dá 0,80 0,90 tá mas você vai conseguir você vai conseguir um investimento louco sem nenhum risco que vai te render 1% por mês só precisa ter 2 milhões em fundos imobiliários é como que eu não pensei nisso antes gente se todos os brasileiros pegarem os 2 milhões que eles têm parado em casa em fundo imobiliário resolve porque depende um pouco menos do seu trabalho hoje e um pouco mais da consistência ao longo do tempo né então vamos pegar um fundo imobiliário aqui como o BCFF nos últimos 12 meses o BCFF ele pagou R$6,52 por cota tá então vamos pegar um fundo imobiliário aqui lembrando gente que isso aqui não é um vídeo de indicação de fundo imobiliário porque eu não tenho nenhuma formação eu não posso indicar isso eu tô cometendo um crime se eu indicar isso né primo rico né primo rico vamos lembrar isso aqui tá mas beleza nós estamos falando do fundo aí que rendeu R$9,35 em 12 meses tá R$9,35 em 12 meses tá ei Tomás tá R$9,35 em 12 meses significa vamos lá R$9,35 dividido por 12 dividido por 12 tá esse fundo está rendendo 0,77 tá este fundo merda que ele tá oferecendo aí cara rendimentos que é um LCA rendimentos que é uma letra de crédito agrícola letra de crédito agrícola você não paga imposto de renda você não paga taxa de manutenção você não paga as taxas do corretor tá então eu que não entendo porra nenhuma disso sei que é uma ideia merda eu investi num fundo merda que rende menos que o investimento mais conservador que um ser humano pode fazer na vida tá isso rende menos que é uma LCA ou que é uma LCI que não paga imposto tá não paga imposto mas aí você vai você vai no fundo merda tá vai confia confia no fundo merda tá e aí meu irmão você vai ter o lucro portentoso de 0,77 tá vamos lá é eu vou fazer um outro 2,750 1,2,6 calma aí que eu tô fazendo conta gente essa conta aqui vai ser legal vai valer a pena 2,600 eu acho calma aí que eu tô calculando exatamente quanto que você tem que ter tá investido nessa desgraça pra isso te render é 20 mil por mês achei 2,6 milhões de reais tá pra que esse fundo merda pra que este fundo merda que rende menos do que uma LCA te dê 20 mil reais por mês você tem que ter investido nele 2 milhões e 600 mil reais só que aí vem um problema esse 0,77 já tá com a taxa de manutenção do fundo já tá com a taxa de corretagem já tá com o imposto de renda progressivo não tá né não tá né tem IR tem taxa de manutenção tem a taxa de corretagem não tá né ou seja a gente pode subir esse valor pra no mínimo 2 milhões 750 mil reais investido no fundo merda tá pra que ele dê 20 mil reais no mês ó velho é brincadeira cara não 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 basta né vender um sonho maluco uma pirâmide ainda tem que ser ruim no que faz que você tinha de BCFF que é um fundo imobiliário você receber nos últimos 12 meses 6 reais e 52 tá não é uma recomendação tanto faz o fundo não é uma recomendação por quê? porque eu não posso recomendar porque é crime se você quiser usar pensa só na lógica desde 2015 o BCFF tem consistência nos pagamentos então isso aí realmente aconteceu já há bons anos hoje o BCFF custa mais ou menos 70 reais ou seja o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,4% ao ano dividend yield ó bicho divisão de dividendo o lucro dessa porra vai se aaaah aaaah fala português fala português porra o maluco come feijão e arrota caviar come feijão e arrota caviar você tá recomendando um fundo merda que rendimento que LCA tá ai recomenda poupança de uma vez se você tiver se você tiver 3 milhões e 200 mil na poupança ela rende 20 mil por mês resolveu e supondo que o BCFF continue pagando 6,52 por ano ou seja 54 centavos por mês qual que seria a lógica imagina que no mês 1 você paga 300 reais então você usa 300 reais para comprar cotas cada cota custa 70 reais né você compraria 4 cotas e aí você passaria a receber por mês 2 reais e 16 no segundo mês você investe mais 300 reais agora você tem 8 cotas você recebe por mês 4 reais e 32 então olha como vai aumentando aqui aí no terceiro mês você investe mais 300 reais você compra mais cotas e agora você tem 12 cotas e você tem agora um rendimento passivo de 6 reais e 48 por mês você vai fazendo isso ao longo do tempo no vigésimo oitavo mês você vai lá e bota mais 300 reais de novo você já tem 133 cotas e tá recebendo por mês 71 reais e 82 essa lógica é muito importante que é quando você atinge o magic number que é quando o seu rendimento te permite comprar novas cotas e o seu dinheiro vira expor a receber cara no mês número não eu vou eu tenho que tirar isso aqui cara desculpa eu tenho que editar a cena aqui eu tenho que voltar tá desculpa chat eu vou só te editar aqui rapidinho cara no mês 549 tá no mês 549 tá se você pegar esse fundo merda tá em 45 anos e 9 meses ó bicho ó bicho o mês 549 significa 45 anos e 9 meses investindo 300 reais num fundo imobiliário que você não tem a menor ideia de como que ele vai estar lá na frente tá 45 anos e 9 meses senhor bicho do céu 45 anos e 9 meses 71 reais e 82 você jovem que tá sem dinheiro pra comer meu irmão se você investe 45 anos e 9 meses caralho cara você vai ter investido 2 milhões e 600 mil reais caralho eu fiz a conta à toa lembra que eu falei que você precisava de 2 milhões e 600 mil reais pra essa merda render 20 mil reais tá aqui ó valor investido total 2 milhões e 600 mil reais se você investir 2 milhões e 600 mil reais ao longo de 45 anos e 9 meses aí o bagulho vai render 20 pau pra você no mês essa é a fórmula velho é com o livro desse cara que você vai conseguir 400 famílias pra você organizar a finança você vai organizar a finança dos caras falando assim daqui a 45 anos e 9 meses meu irmão vai ser loucura senta aí na tua casa tira 300 reais por mês do cu investe 45 anos e 9 meses nisso aqui que eu tô te recomendando meu irmão sucesso porra agora me passa aí todos os seus contatos e quanto que cada um ganha por mês porque é assim que meu fusca anda tá aqui é o fund stonks tá você entra com 46 anos da sua vida e 300 reais místicos que saem do nada eu entro com a minha sabedoria do livro da amazon juntos sucesso 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 mano é uma insanidade cara essa lógica é muito importante essa lógica é importantíssima o seu rendimento te permite comprar novas cotas e o seu dinheiro vira exponencial deu né deu deu chega 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 foda-se chega nada disso faz sentido foda-se chega jovens não caia no engodo tá não caia no engodo chega hoje foi muito muito gimo cara foi muito gimo que loucura que insanidade cara mês quinhentos quinhentos e quarenta e nove jovens espero que vocês invistam seus próximos quarenta e cinco anos e nove meses de uma forma melhor é isso que eu te desejo tá beijo no seu coração e tchau 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 deu o que tinha que dar tchau olá jovens mais um dia mais um vídeo do canal e que dia é hoje pode ser terça pode ser quinta pode ser sábado e pode ser um dia qualquer pode ser octofeira não sabemos o que sabemos é que isso é um canal de youtube então o que você faz você liga o Sinimeo e já fica curtido tudo já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido de quem eu joão minhas redes na tela seu rafael correr melhor editor de vídeos do brasil redes de menino rafa pela tela inteira e dona nune melhor capista melhor artista gráfica melhor tuto redes de dona nune então tio sorteia setenta livros por mês se você quer concorrer seja sócio aqui entra no clube de canais e concorra ao seu livro alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no pix tá aqui o endereço do pix parã 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tio tá cheio de cupons vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link está aparecendo aí mas você fala joão você tem cupom na boitempo? tenho assim disse o joão 20% de cupom na boitempo joão tem cupom na revolustor? tem assim disse o joão 20% a partir de dois posteresas você ganha 20% mas joão queria comprar um livro do lavra palavra tem também assim disse o joão 15% nos livros do lava palavra mas joão eu queria um livro do ruptura editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto 15% mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim então fala xixê guham laoshi por quê? porque lá no guham mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o joão 20 guham mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde e e aí